Bom gente, aproveitando que ele está montado, eu vou explicar para vocês como é que tira a foto e mexe na camerazinha que vem nele, tá? Vem essa câmera aqui, que você pega o plug P2, coloca aqui, e eu vou ligar ele agora, vou bindar ele certinho, ligar ele aqui embaixo, ligar o controle, bindar, deixa eu ver se ele bindou, beleza. Ele bindou, vou guardar a bateria aqui, a câmera já acendeu lá, está acendendo uma luzinha roxa e uma azul, bom gente, vamos lá então, tá? O controle está aqui, estou em cima da cama, gente, então vai tremer um pouco aí, porque é o jeito que eu mais achei para poder fazer essa filmagem aqui, tá bom? Então vamos lá, eu vou pegar um celular, gente, é importante uma coisa, esse celular que eu estou filmando aqui, ele é o Moto G2, não funciona no Wi-Fi dele, viu? Eu testei até no DJI 3 Standard, não funciona o Moto G2, eu não sei se é o Android, o que que é? Já o Samsung, é, Produz, acho que é, sei lá, eu não entendo muito da Samsung modelo, esse funciona joia, tanto no Wi-Fi desse, quanto no Wi-Fi dos outros, DJI etc. Bom, primeiramente vocês vão ter que baixar um programa chamado Wi-Fi UFO, esse daqui, vocês vão ter que baixar ele, tá? Na Play Store lá. Uma vez baixado, você, antes de entrar nele, você vai vir no Wi-Fi do seu celular e você vai conectar na rede que o drone está mandando. Então a dele é essa daqui, ó, Wi-Fi 720p, dou um toque, conectar, ó lá, ele vai conectar, protegida, obtendo interesse de IP, conectado. Pronto, uma vez conectado, aí você pega e você sai do programa e você vai no Wi-Fi UFO. Então vamos lá, esse é o programa aí, o Wi-Fi UFO, deixa eu dar uma escurecida na tela aqui para ser melhor para ver. Aqui tem umas dúvidas, é bom dar uma olhadinha, tal, explicando o que faz cada coisa. Deixa eu ver, eita, não vai o troço aqui, peraí. Aí, aqui está explicando os controles dele. Gente, esse controle, controla ele pelo celular, eu não consegui. Eu já vi vídeo na internet da versão 2 dele, porque tem três versões, esse Bion Toys. A versão 1, que é a normal, sem altitude hold, a 2 com altitude hold e essa 3 com GPS. A 2, eu já vi o povo conseguir controlar ele pelo celular, tanto pelos sticks quanto pelo acelerômetro. Essa daqui, meu, não dá, não sei porquê. Se alguém conseguir, posta aí, tá? Aqui está explicando o que serve cada stick, o que faz cada um. Olha lá, para cima e para baixo, tal. Aqui também. Aqui está explicando para o VR, né, que é Virtual Reality. Vou voltar. Aqui são as configurações, ó. Aqui é o retorno de vídeo, vídeo preview, né, o preview. Se eu ligar isso daqui, por exemplo, a imagem que vai retornar no celular fica melhor. Só que eu acho que fica mais pesado, não sei. Então, eu vou deixar do jeito que está. Isso aqui é para resetar. Isso daqui é para salvar os parâmetros, né. E esse Right Hand Mode, eu acho que é para você mudar alguma coisa relacionada à parte de você manusear ele. Bom, eu não mexi nisso, gente. Também nunca vi os vídeos aí, o povo mexendo. Play. Olha que legal, ó. Olha lá, que legal, gente. Estou mexendo o drone lá atrás, ó. Ó, vou filmar nós aqui. Olha a arapuca que eu estou aqui, gente, ó. Tudo para poder fazer o vídeo para vocês, ó. Olha só, olha o rolo, tá. Então, o FPV, deixa eu deixar filmando as... Ah, a câmera tem uma regulagem de leve aqui, gente, ó. Que legal, ó. Você regula aqui também, ó. Tá. Você consegue regular. Eu vou deixar filmando as corujas ali. Deixa eu ver. Ah lá, pronto. As corujas estão ali, ó. Eita, aqui, pronto. Aí, beleza, gente. Ó, então o drone está certinho, tá. Vamos entender para que serve cada função aqui. Então, vamos lá. Gente, só vale ressaltar, tá. Eu esqueci de mostrar para vocês. Tem um cartãozinho de memória aqui na câmera, tá bom. Então, eu vou testar agora, na frente de vocês, tudo, gente. Porque aqui a gente vai testar tudo também, ó. Só lembrando que o controle está bindado, tá. Então, já já nós vamos voar com ele, gente. Porque eu estou ensinando vocês a mexer com a câmera, né. Porque depois, se não ensino, o povo fala, ah, mas como que mexe na câmera? Então, fica meio complicado. Então, vamos fazer um negócio legal. Lembrando que, ó, eu estou mexendo o drone. A câmera, o FPV está funcionando, tá. Vamos falar das funçõezinhas desse, dessa coisa aqui. Então, é o seguinte. Essa primeira aqui é para você tirar uma foto. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, é... Eu vou... Aí, eu estou apertando o botão de toque aqui. Se eu apertar esse botão aqui, eu vou tirar uma foto. Então, vamos lá. Eu vou tirar uma foto das corujas com o celular na frente, tá. Para saber que foi tirado do C com o celular. Então, vamos lá, ó. Tirar uma foto. E aí, que saí, caramba. Olha lá, hein. Tirei, agora eu vou fazer um vídeo. Aí, fazendo um vídeo. Aí, eu focando o celular, ó. Tirando com o celular. Beleza, vamos lá. Parei. Gente, agora é o seguinte. Continua. Aqui, tira a foto. Aqui, faz vídeo. O vídeo vai lá no cartão do drone? Não sei. Nós vamos ver daqui a pouco, tá. Aqui, é para você ver o que foi feito, ó. Eu dou um clique aqui. Bom, gente. Aqui. Pictures. São as fotos. Olha lá. Uma foto que a gente tirou. Olha lá. A foto que eu tirei com a mão no celular, ó. Essa daqui não é o FPV, tá, gente? Certo? Legal, beleza. Ah, quero deletar. Bom, eu não vou deletar, não. Vou deixar aqui ainda, vai. Depois eu tiro mais uma e deleto. Aqui, vídeo. Não tem nenhum vídeo aqui. Ué, mas cadê nosso vídeo? Opa! Nosso vídeo, gente. Videocard. Tá vendo aqui? Ele lê o cartão de memória do drone. Então, vamos ver se o vídeo tá lá. Aqui, ó. Ele tá aqui. Quando eu dou um play, aqui, ele vai baixar. Olha lá. Ele vai dar uma dica. Deixa eu ver o que tá escrito nessa dica. É, ah, tá. Se eu quero só tocar, fazer o download. Se eu quero só tocar. Se eu quero fazer o download, eu quero deletar do cartão de memória do drone. Vamos só tocar, gente, pra ver. Então, eita. Vamos lá. Play. Olha lá, ó. Claro que não grava som, tá? Legal, gente, ó. Esse vídeo, esse vídeo, gente, não tá no celular. Não tá no celular aqui, tá? Deixa eu dar um voltar aqui. Esse vídeo, ele tá no cartão de memória, beleza? Ele tá no cartão de memória, tá? Então, agora eu vou lá de novo. Opa, deu uma dica aqui. O que que é isso aqui? Ah, se eu quero tocar? Não, não quero. Vou voltar. É que eu apertei no vídeo sem querer. Vou voltar. Beleza, tô no FPV de novo, ó. Mexendo o drone. E a imagem tá se mexendo, tá? Bom, agora é o seguinte. Eu vou tirar mais uma foto. Agora eu vou tirar uma foto daqui. Pronto, vai do notebook ali, da minha bagunça. Tirei. Agora vamos ver lá nas imagens, ó. Pictures. Ah lá, outra foto aqui que eu tirei agora, ó. Ah, mas eu quero deletar. Como que eu faço? Você vem nesses três... Nesses três pontinhos aqui e vem na lixeira aqui, ó. Tá vendo que aparece uma lixeira e some? Apareceu, né? Pronto. Deletei ela. Aí, já caiu na outra foto. Se eu apertar aqui, se eu apertar aqui. E aqui eu deleto ela também, tá? Outro jeito de deletar. Você volta aqui. Aperta na foto e segura, ó. Ah lá. Aviso. Deleta essa foto? Sim ou não? Eu não vou deletar. Porque eu quero ver se ela tá no cartão também, tá? Vai que eu deleto aqui e deleta do cartão. Não sei. Bom, gente. Então, vamos lá. Então, voltando aqui. Aqui você tira a foto que você faz vídeo. Gente, vocês não sabem como que é difícil trabalhar com dois celulares com FPV filmando, viu? Eu nunca tinha feito isso na vida, mas vamos lá. Aqui, então, tira a foto, filma. Aqui você vê o que você fez. Aqui, 30%, gente. Seria o modo de voo. Que equivale... Que equivale a esse botão aqui, ó. Ó. Aqui é 60% e 100%, eu acho. Só que pelo controle, tem mais opção, ó. Tem 30%, 60% e 100%. É pra voar no vento, entendeu? Quando tiver ventando muito, é bom deixar 100%. Quando tiver pouco, põe no 30%. Se tiver mais ou menos no 60%. Aí tá. E o que esse negócio aqui faz? Esse daqui, gente. Qualquer dúvida que você estiver, é só você vir aqui, ó. Qualquer dúvida que você estiver, é só vocês virem no carinha com interrogação. Que vai ter, ó. Aquele ali, no caso, ele é o seguinte. Ele é... Pra você desligar ou ligar o Altitude Hold. O que é o Altitude Hold, gente? O Altitude Hold é que o drone fica paradinho no ar. Você não precisa ficar controlando o stick dele aqui, ó. Pra cima e pra baixo. Pra você poder manter ele no ar. Você deixa ele parado no ar e ele fica paradinho e bonitinho. Isso, né, na distância que você subir. Tá? Então, essa é a função pra você desligar ou ligar o Altitude Hold. Então, se eu apertar nele... Ah lá, tá amarelo, tá ligado. Aqui tá desligado. Gente, esse daqui, o próximo aqui, ó. É o sensor de gravidade, tá? Ó, você viu que ele acende. Eu sei que a imagem tá muito legal. Agora deu pra ver. Ah lá, ó. Eu consigo desligar ou ligar ele. Mas o que que é isso, gente? Você tá vendo que tá off aqui? Se você for só voar querendo ver FPV lá de cima, conforme o drone tá voando e tal. O que que você faz? Você pode deixar ele sem essa função aqui off. Só que quando eu ponho on, olha só. Os botões dele viram os botões daqui. Tá vendo? Quando eu ligo esse Gravit Sensor, ó. Eu consigo manipular ele, ó. Através do celular, ó. Só que eu já vi vídeo, gente. É meio... É muito instável. Instável, tá? É meio doidão o negócio. Então, esse botão de gravidade, ele vai detectar os acelerômetros do celular pra poder fazer o drone voar. É outra coisa. Aqui é o seguinte. Por que que eu falo que não funciona? Ó, você tá vendo que eu tô linkado com o FPV, né? Pra dar partida, eu ponho os dois pro lado, ó. Olha isso, ó. Aí, ó. É meio... Ah, deixa eu desligar. Ó, sensor de gravidade. Aí. Aí, gente, ó. Era pro motor ligar. Não liga, ó. Tá entendendo, ó. Não funciona. Eu já vi vídeos aí. Não vi nenhum. Só se a versão do firmware do meu drone ali, do meu Biontois, não é permitido pra funcionar no celular. Embora eu acho muito ruim. Tá mil vezes melhor no controle. Aqui é pra dar flip. Que seria esse botão do controle aqui, ó. Ele vai ter essa função aqui também, que é pra você dar flip. Só que esse não tem essa função. Eu não sei se o 2 tem. Eu acho que a versão 2 não tem. Talvez só a versão 1 tem. Embora o software mostre aqui pra dar 360, ó. Só que ele não funciona não, tá? On e off é pra eu manipular ele por aqui. Só que não funciona na versão 3, que nem eu falei. Pelo menos no meu não funcionou. Aqui na engrenagem, opa. Aqui, né? Engrenagem. Ah, verdade. Aqui tem os trimers, ó. Pra quando funcionar, ó. Meio. Se ele estiver pendendo, por exemplo. Vamos supor que ele tá pendendo o drone e você levanta e ele tá indo pro lado. Aí você tem que compensar um pouquinho o stick ficando com ele pra cá, não tem? Com a bolinha pra cá. Só que pra você não ficar isso, você vem e dá uma... Uma trimada aqui. É como se você tivesse o controle pra cá, mas ele vai ficar no meio. Mas isso daqui, gente, dá pra fazer tudo pelo controle através desse botãozinho aqui, ó. Esse é esse, né? Esse daqui é esse daqui, ó. Deixa eu deixar no meio. Aí, opa. Aí, ó. Tá? Esse daqui é esse daqui, ó. Certo? Mas isso se funcionasse, né? Se ele funcionasse, se eu conseguisse comandar ele por aqui, ó. Mas não funciona, então deixa quieto. Bom, no meu, né? Agora vamos na engrenagemzinha. A engrenagemzinha heavy, ele vai inverter a câmera, ó. A câmera vai ficar de ponta cabeça, ó. O reverso. Que é no caso você pôr o celular assim no suportinho lá dele. Reverso pra você inverter a imagem. Vou desligar o reverso. Aqui é pra você desligar ou ligar o headless, ó. Aqui eu ligo o headless. Então, o headless é aquele esquema, gente. É só dando uma recapitulada. Por exemplo, o drone tá aqui. Eu ponho pra frente aqui, ó. Ele vai pra frente. Põe pra trás. Ele vai pra trás. Põe pra esquerda. Pra direita. Ele vai pra esquerda. Ele vai. Quando eu vire ele pra frente, pra mim, ó. Agora ele tá de frente pra mim, ó. Se eu ponho pra frente, ele vem pra cá, não vem? Quando o headless tá ligado, eu ponho pra frente, ele vai pra lá. Ele ainda obedece. Independentemente da posição do drone no espaço aéreo. Pra frente vai ser pra lá. E pra trás vai ser pra cá. Você entendeu? É isso. Então, se eu ligar o headless, ele vai fazer isso daí. Ele vai perder a cabeça. Head é cabeça. Les é sem. Sem cabeça. Ele fica sem frente. Então, se eu ligar, no caso, essa função. Opa, eu deixei ligado o on aqui. Se eu ligar o headless, o que vai acontecer? Ele vai ficar sem frente. Então, deixa eu deixar filmando as corujas pra gente ter uma noção de... Aí. Ele vai ficar sem frente. Então, a frente dele sempre vai ser pra lá. Certo? Sempre vai ser pra lá. Tá? É que agora ele tá de lado pra cá, mas vocês entenderam aí, né? E esse último aqui, gente. Eita, lasqueira. Eu não paro de apertar esse botão, viu? Esse último botão aqui, eu esqueci agora. Eita, pega. Vamos voltar aqui, ó. Tá vendo, gente? Por isso que é bom consultar. Ah, calibrar ele. Pra calibrar o giro, gente. Esse daqui, nessa versão, não funciona, claro. Você aperta ele. E você vai fazer aquela calibração de... Que nós vamos fazer lá no local, tá? Daqui a pouco a gente vai voar. Gente, eu não vou fazer um review já direto indo pra voar. Porque eu tenho que explicar o drone. A gente viu dentro dele. Eu contei minha novela pra vocês. E tô falando agora sobre a câmera. Pra ficar um negócio completo aí. Um review bem legalzinho, completo. Pra vocês terem poucas dúvidas. Porque dúvida sempre vai ter, né? Eu tiro por mim também, né? Que eu tenho muita dúvida também. E eu pulei esse daqui. Esse daqui é óculos de realidade virtual. Você vê que quando eu mexo ali, ó. Pra você pôr aquela... Daquele óculos 3D que fala, né? Óculos de realidade virtual lá. Vem duas lentes que você põe, né? Mas aí você tem que fazer armação. E você põe o celular lá dentro. Então, parece que você tá voando mesmo. Bem legal, tá? Eu nunca vi não, mas é... Pelo que eu já vi vídeo aí, é bem legal. É pra você dividir e colocar em realidade virtual. Aí aqui eu volto pra um. Pra uma tela só. E é isso, gente. É... É assim que você opera o FPV dele. E vamos ver o atraso dele, ó. Como que você vê o atraso? Faz assim. Você põe aqui. Eu vou bater a mão, ó. Ó minha mão lá, ó. Tá vendo, ó. Ele tem um atraso de talvez uns meio segundo. Ou menos de meio segundo. Por que que você tá vendo isso? Porque às vezes você dá um comando aqui embaixo. Até ele responder lá em cima, demora. E isso, dependendo do tempo que leva. É a diferença entre você salvar ele. E eu vou deixar ele cair. Certo? Então é por isso que a gente faz esse teste aí. Que é um testinho simples, tá bom? Mas enfim, gente. Eu não consegui fazer ele ligar. Fazer o Byantois X16 GPS funcionar. Controlando ele pelo celular aqui. Eu não consegui. Se alguém conseguir, fala aí. Só que nesse daqui não funciona. Não sei se é o celular. Ou se o GPS mesmo. O modelo com GPS não funciona. Pra você controlar ele pelo celular. Tem vídeo aí do povo controlando. Só que a versão 2 dele. Que tem altitude hold. Esse é a versão 3. Que tem altitude hold e GPS. Embora, como eu contei na minha novela. Tá desligado o GPS dele. Tá bom? Eu só vou dar uma confirmada. Eu vou tirar o cartão de memória dele aqui. Dela aqui. Que tá na câmera aqui. Que tá do lado da luzinha piscando ali. Eu vou tirar o cartão de memória. E vamos ver no computador. Se gravou alguma coisa. Mas também tem outro porém, gente. Que eu esqueci de falar pra vocês. Vou falar agora. Aqui no controle. Tem um botão. Deixa eu ver se eu ligo a luz aqui pra vocês verem. Aqui. Tá vendo? Esse botão aqui. Ó. Setinha pra baixo. Ele faz vídeo. E esse tira foto. Então vamos testar com ele também. Vamos ver. Quem sabe, né? Vamos lá. Vou apertar pra fazer um vídeo. Pronto. Vamos ver. Tá fazendo vídeo. Se é que tá fazendo. E vamos. Desligar. E fazer uma foto. Com o controle aqui. Pronto. Tirei uma foto. Certo? Vamos ver se vai tá no cartão. Mas antes de ver no cartão. Vamos ver se vai tá no celular. Porque nós estamos no FPV ainda. Vamos ver se tá aqui. Opa. Não é que não. Play. E vem aqui. Aqui ó. Nesse terceiro. Vamos ver. Pictures. É, gente. Não tem boca. Só se tiver aqui. Não tem boca, gente. Realmente. Parece que tira a foto pelo controle. Nessa versão. Não dá. Tá? Nessa versão aqui do X16 GPS. Não funciona. Só se. Sei lá. Se não funcionar no meu. Por causa do celular. Alguma coisa assim. Tá? Mas pra confirmar. Vamos ver. Eu acho que não vai ter nada não. Porque essa função aqui que eu falei. Aqui é o cartão. Se você ver. Já tá escrito vídeo card. Mas vai que ele gravou foto lá. Sei lá. Olha lá. Vídeo card. Mostra rapidinho por causa do. Olha lá. Tá? E não tem. Só tem o vídeo. O que a gente fez lá. Se você clicar em download. Eu vou clicar em download agora. Olha lá. Tô baixando o vídeo para o celular. Baixei. Agora, gente. Eu vou desligar o drone. Vou tirar o cartão dele. Mas antes eu vou dizer. Eu vou. Antes de tudo. Deixa eu voltar lá no começo do celular aqui. Vamos ver se no álbum de fotos. Na galeria. Opa. Tem uma pastinha de vídeos aqui, gente. Aí. Vamos ver. Aqui. Aqui, ó. É o vídeo que a gente fez agora. Opa. Colocar assim. Aí, gente. É o vídeo que eu acabei de baixar. Então, ele cria um álbum lá na galeria. Tá bom? Do seu celular. Beleza? Agora vamos desligar tudo aqui. E vamos tirar o cartão dele e ligar no computador para ver, tá? Claro que tem que obrigatoriamente desligar o drone. Antes de você tirar o cartão. Ele vai ficar pitando porque ele está avisando que a bateria está conectada. Vamos desligar aqui a bateria. E tirar a bateria, né? É bom sempre tirar, tá, gente? Não deixa a bateria no drone não. Porque essas baterias, sei lá. Eu tenho medo. Tirar o cartão. Vamos ver lá o que aconteceu. Tirar o celular aqui. A camerazinha Wi-Fi esquenta, gente. Eu, hein? Bom, gente. Vamos ver agora o que tem no cartão. Vou pegar a leitora. Eu deixei meio escuro, gente. Para não dar muito reflexo a tela aí no celular, tá bom? Coloquei o cartão. Vamos abrir o Explorer aqui. Já está aqui a unidade. Aqui a pasta foto. TMP, que eu não sei o que é. Deve ser, sei lá, alguma pasta que cria. E vídeo. Então, vamos ver em foto. Ah, tem uma foto aqui. Olha lá, gente. A foto. Olha a minha mão aqui apertando para tirar a foto. Pelo celular. E a filmagem. Essa foto foi tirada através do celular, tá, gente? Do celular que estava com o FPV. Tá? Porque pelo controle, olha. Não tem mais nenhum aqui. Então, pelo controle, realmente não funciona. Pelo menos nessa versão. E comigo não funcionou, né? Sei lá. Vou voltar. TMP, não tem nada. É pasta temporária, eu acho. Que ele cria aí, né? Sei lá. E pasta vídeo. Pasta vídeo vai ter só aquele vídeo lá. Que a gente fez, olha lá. Dois megas. Vamos ver ele. Olha lá. É, gente. Aquele vídeo lá. Então, foto e vídeo. Quer tirar foto e vídeo? Unicamente pelo celular. No meu caso, foi só pelo celular. Tá? Não sei. No caso de vocês. Eu estou falando da versão X16 GPS, gente. A versão 2. Eu também não sei se funciona assim. Mas eu sei que pelo menos controlar ele pelo celular dá. Que eu já vi vídeo aí. Do povo controlando. Porque eu fiquei curioso. Eu falei, é, meu não funciona. Só que do cara que ele fez. Não era a versão X16 GPS. Talvez o GPS não possa trabalhar com. Às vezes com essa função. Então, por isso que eles não colocaram. Tá bom? Bom, gente. Beleza. Agora, feito isso. Nós já vimos aí o que tinha pra ver. Tá? Eu vou ejetar. Opa. Sem, ó, gente. Só uma dica. Quando forem ejetar o cartão. Eu sei que muita gente sabe disso. Mas muita gente nem liga. Vem aqui na setinha pra cima. Vai aqui no USB aqui. No coisa. É, dispositivo USB. Botão direito. Ejetar. E o nome do pendrive. Não pode ter nada dele aberto, tá? A hora que ele mostra aqui. O hardware pode ser removido com segurança. Aí você vem e tira a leitura. Você pode danificar o cartão por causa disso. Só uma dica aí. Ah, gente. Só comentando também, ó. A câmera tem esse ajuste fino também, ó. Da lente dela, tá? Você muda pra cá. Você consegue mexer também na lentinha dela. Além dessa regulagem aqui, ó. Uma coisa interessante aí. Muito boa pra você fazer um ajuste fino. Esse tipo de câmera que vem com ele, que é essa que tem o Wi-Fi, ela tem um amortecedorzinho aqui dentro, umas borrachinhas. Ó, você tá vendo que ela tá bem, bem molinha? É um tipo de um jelly, né? Que conforme o drone vibra inteirinho na hora que ele estiver voando, não passa tanto isso pra filmagem, né? Nós vamos voar lá fora, como eu falei, né? E eu vou pôr o vídeo dela pra ver se treme muito ou não. Vai ser a primeira vez que eu vou estar fazendo esse teste também. Só fica registrado aí que ela tem também uma borrachinha, um negócio interessante aí. Que nem todas as câmeras FPV Wi-Fi tem essa... Essa... Esse amortecedorzinho. Pô, gente, é isso aí. Agora sim, feito isso, já fizemos FPV dele, já falei da minha novela. Agora vamos voar com ele, tá bom? O texto aí eu sei que ficou grande, gente. O vídeo tá enorme, só que pelo menos vocês estão sabendo ele detalhadamente. E sabendo aí da minha novela, né? Quem optou por ver direto aí desde o começo o vídeo. Vocês viram como que é? É legal pra caramba dentro, né? Dá até dó, né? Sinceramente, dá até dó de um drone tão legal desse ter vindo com problema. Mas, gente, problema tá sujeito e como eu falei, eu não vou omitir e ocultar só porque deu problema nos vídeos, não. Deu problema? Se lasque, vamos arrumar, vamos mostrar. Deu problema, nem tudo é flor, como eu falei. Tem problemas também, então? Beleza. Bom, gente, então, vocês viram as peças dele. Vocês viram o barômetro e tal, que fica mais ou menos nessa região aqui de cima, né? Uma parte bem legal. Você vê que ele é lacrado, porque não pode ter corrente de ar, né? Como eu falei, porque senão pode desorientar ele e cair, tá? Agora sim, gente. Feito isso, vamos lá pra fora voar e fazer o meio review dele. O meio voo já tá sendo o meio review, né? Porque eu não vou poder ligar o GPS e o Headless, certinho? Só umas coisas aqui, ó. Eu pintei aqui. Ele não vem nada pintado, tá? Uma dessas é preta mesmo e essa daqui ela é prata. Eu pintei porque tanto que eu desmontei e montei ele, pra não ficar vendo lá do que ela via, pro vento bater e baixar, que nem eu fiz no unboxing dele. Eu pintei pra saber. Não tem problema nenhum, tá, gente? No caso, assim, de pintar. Eu só pintei pra ficar mais fácil, tá bom? E já tô avisando. Eu arrumando ele, eu vou fazer o review dele mesmo, tá? Usando a tecla do Return to Home, que é o Back to Home, e do GPS. Então, fazendo essas funcionalidades aí tudo certinho e mostrando o controle dele. Acelerador, sobe e desce. Crimagem, né? Se ele estiver pendendo pra um lado e pro outro, que nem você já conhece. Vamos supor que você levanta ele e ele tá aí um pouco pra esquerda. Você descontensa aqui, ó. Nesse botão que ele vai pra lá, ó. Se ele estiver indo pra direita, você compensa pra cá. Pra frente, pra trás, direita e esquerda. Aqui, filmar. Não, aqui. Foto. Aqui, filmar. Aqui, ligar ou desligar o GPS. Aqui, acionar o Return to Home, onde ele sobe 20 metros, depois vem e desce da onde ele saiu. Ele tem que estar o GPS funcionando, claro. E esse, pra ligar ou desligar o Headless, tá bom? Esse daqui, se você segurar ele, ele auto take off. Ele, como que fala, ele decola sozinho. E se ele estiver voando e você segurar ele, ele dá o auto landing. Ele posa automaticamente, tá? Esse daqui é o modo de voo. Ele deve dar... Quer ver, ó? Só ligar. Aqui, ó. Dois, um. Dois é pra ele ficar mais ágil quando tá ventando muito. E um é pra ele ficar mais lento, né? Ele fica mais dócil quando não tá ventando tanto, tá bom? Bom, mais detalhes do controle, do calibração dele, nós vamos ver em campo, tá? Então, agora vamos voar com ele. Depois eu vou falar bastante, como eu já expliquei pra vocês na minha novela, que ainda não acabou. Espero que acabe no review dele mesmo, tá? Na onde eu vou mais focar no GPS e no Retrante Home. Tá bom? Vamos lá, hein? É isso aí. Hoje é dia 23 de abril, dois dias depois do meu aniversário. Aqui tá minha esposa Ana Paula e meu cunhado Luiz Carlos vieram aqui pra gente terminar. Finalmente terminar o review do Byantoy X16. Hoje é domingo, agora são 6h20 da tarde. Então, nós estamos aqui no mesmo lugar, gente, que a gente sempre tá vindo voar aí. Aqui tá o Byantoy. Então, agora eu vou passar o meu celular aqui. Paula, segura pra mim. Tá, vamos lá. Eu vou ligar o fio dele aqui agora. Bom, beleza. Vamos lá. Eu vou ligar o drone. Eu vou ligar o drone. Vou colocar tudo aqui pra dentro. Bom, gente, vamos lá. Eu vou tentar agora... Gente, pra bindar ele, eu achei meio chato isso mesmo, viu? Ligar aqui. Ligar o drone. Dá um toque pra baixo. Não, ainda não foi. Eu vou tentar agora fazer o inverso. Ligar primeiro, desligar o drone aqui na chavinha. Ó, tem uma chavinha aqui. Tá? Eu vou ligar o drone. E ligar o controle. Pronto. Vamos ver se vai. Aê, agora foi. Então, eu vou desligar ele. Os dois pro meio. Pronto. Bom, gente, vamos lá então. Agora, vamos fazer a calibração dele, tá? Pra calibrar o giroscópio dele, que seria o... Pra ele manter sempre certinho no... Assim, pra ele não ficar torto. Você tem que pôr ele em uma tortice plana. É que a rua é meio assim, então eu vou pôr aqui que é mais plana. E você faz assim, ó. Um. O giroscópio, pra calibrar ele, você põe esse stick pra cá e esse pra cá, assim, ó. As luzinhas dele lá, ó. Fico olhando, ó. Olha lá. Elas piscaram bem rapidinho, quer dizer que calibrou. Ele sabe que isso daqui é o reto, é o plano, tá? Agora eu vou calibrar a bússola, que é chamado de compasso, tá? Então, como que eu calibro a bússola dele, o compasso? Você põe esse pra cá, pra cá aqui, ó. Pra cá, assim. E esse pra cá. Dá uma olhada lá nas luzes dele, ó. Olha lá. Ela piscando assim, agora eu vou calibrar. Como que calibra ele? Você dá. Três voltas no sentido horário. Três. Aí você vira o nariz dele pra baixo e dá assim, também no sentido horário. Três. Se passar, tudo bem. Põe ele assim e vira de assim, ó. Uma. Duas. Três. Pronto. Certo, gente? Então agora ele tá calibrado. É importante que você calibre ele numa superfície plana. Essa luz aqui da câmera tá acesa, gente. Ó, da câmera Wi-Fi. Certo? Só que antes da gente voar agora, nós vamos agora configurar o Wi-Fi da câmera no celular. Bom, gente. Como que conecta, né? Eu já mostrei no vídeo aí, mas é o seguinte. Você vem na rede Wi-Fi. Aí você vem aqui, ó. Ah lá, já até tá conectado. Essa daqui é a câmera do drone ali, tá? Olha lá. O Wi-Fi, o nome Wi-Fi 720p é a dela. Conectado aqui embaixo, tá vendo? Porque eu já tinha conectado no vídeo aí que vocês viram na parte 1. Então agora conectado, tá? Se não tivesse, era só dar um toque e dar um conectar. Não tem senha nenhuma. Uma vez conectado, eu volto aqui na tela inicial. Eu só vou tirar todos os programas que estavam aqui pra liberar a memória, né? E vou aqui nesse programa Wi-Fi UFO, que é o mesmo que a gente já foi, como nós já vimos na parte 1, tá? Então eu vou nele e vou agora aqui em Play, ó. Olha lá. Aí, aí. Aqui já é o drone, ó. Tá? Se você for ver, ó. Se eu mexer aqui, ó. Aqui já é o drone, certo? Então como nós tínhamos visto aí, aqui eu vou tirar uma foto, ó. Tirei uma foto. E aqui eu vou filmar, certo? Esses comandos, como eu falei aí, eles não funcionam. Eu não sei se é por causa da versão do drone, mas enfim. Então aqui você tira a foto e aqui você filma. Então eu vou... Nós vamos voar agora e eu vou deixar filmando. Depois eu vou pôr o vídeo. Ou depois dessa filmagem ou embaixo aqui no cantinho, tá bom? Então eu vou deixar filmando. Pronto. Agora, teoricamente, já tá filmando, eu acho. Não mostrou nada, mas enfim. Vamos lá, então. Segura aqui. Gente, aqui eu vou amarrar o celular com uma borrachinha. Vai ficar... Seguiu, Feliz? Porque eu esqueci de trazer o grampo daqui. Tive que fazer uma gamberra tremenda aqui, porque eu esqueci o clipes dele aqui, tá? Mas vamos lá, então. Então só vou tirar mais uma foto. Tá? E ele... Teoricamente é pra tá filmando. Vamos ver... Aí, acho que tá filmando. Sei lá, tá meio amarelinho, então vamos lá. Pô, gente, só recapitulando, tá? É... Esse botão aqui... Esse botão aqui, esse stick, aqui, conforme eu ponho pra ele pra frente ou pra trás, tá? Faz o drone subir ou descer, certo? Como qualquer outro drone. Pra cá, pra esquerda, direita, pra frente e pra trás. Esquerda, direita, pra frente e pra trás, tá bom? E... eita! Apertei um botão aqui que não devia, não sei nem qual que foi. Ah, é, acho que foi pra foto. E esse daqui, gente, aqui quando eu viro ele pra um lado e pro outro, o que faz ele subir e descer, que a gente chama do acelerador, é pra ele girar no mesmo lugar, tá? Olha lá, a câmera tá funcionando certinho, ó, o FPV tá certinho, ó, tá? Bom, então vamos lá, gente. Eu sei que aqui tá bem claro, mas o FPV não é tanto, porque agora ele já tá filmando ali. Eu vou cancelar o vídeo de novo e agora eu vou começar uma gravação nova. Vamos ver se ele vai gravar certinho. O cartão de memória tá lá. Então vamos lá. Opa, desculpa, Luiz. Gente, pra dar partida nos motores. Esses dois. Então, esses dois pra trás aqui. Olha lá, ligou. Tá, ó, vou desligar. Ou eles para os meios, ó. É assim que dá a partida no motor do drone. Bom, gente, dado partida agora, pra levantar ele, tem esse botão aqui, ó. Tá, esse botão, se você segurar ele, você segura ele por 3, 4 segundos, ele dá um bip e ele faz o auto take off, que é a decolagem automática. E esse daqui é pra voar no vento. Por exemplo, ó, 2 bip, ele fica mais arisco. 1 bip fica mais, menos arisco, né. Então eu vou voar com 1 bip, ó. 1 bip. E agora eu vou levantar ele dos dois jeitos pra vocês verem, tá. Então eu vou levantar ele primeiro aqui, pra vocês verem, ó. Olha lá. Levantou ele, ó, já tem que corrigir, ó, tá. E agora eu vou posar ele também aqui no botão. Ele tá indo pra lá, gente, porque tá ventando um pouquinho, tá. Agora, gente, eu vou... Vou posar ele, ó. Vou segurar esse botão de novo, ó. Olha lá, ó. Ele posou. Eu segurando esse botão, tá. O vento tá meio... Tá bem fraco, gente, mas por isso que fica levantando, que fica levando ele pro lado. Então agora vamos dar uma voada. Eu vou tirar o celular daqui, gente, pra ficar melhor pra vocês verem. Porque o clips também ia atrapalhar. Luiz, segura aqui, né. Então vamos lá agora, gente. Vamos lá, então. Eu vou dar a partida de novo. Agora você pode filmar só o drone, tá. Bom, gente, ó. Como vocês podem ver. Ó. Vou trazer ele aqui mais perto, ó. Filmo mais ele agora. Ó, ele tá aqui, certo. Agora, gente, ó. O que que eu vou fazer? Bom, eu só vou ficar agora pra lá e pra cá com ele. Então eu não vou filmar mais o controle, tá. Pode filmar só o drone agora. Só o drone. Gente, é o seguinte. É um teste que eu gosto de fazer pra mostrar, pra ver se o drone é rápido pra subir. É fazer o que? É acelerar ele com tudo, pra ver a subida dele. Então vamos ver a velocidade que ele sobe, tá. Então vamos lá. Prepara que ele vai subir. Vou acelerar, hein. Olha lá. Um, dois, três e... Olha lá, gente. Ele é muito rápido. Extremamente rápido, tá. Os LEDs vermelhos dele, ó. Deixa eu trazer ele mais perto. Os LEDs vermelhos deles indicam a frente dele, ó. Tá. Ó. Ó. Ó, ele é muito rápido, ó. Aquela luzinha no meio é a câmera, né. Como eu falei pra vocês. Aquela luz do posto atrapalhando aí. Bom, gente. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou até lá na frente com ele. Ó. Aqui no caso, ó. Eu tô no modo mais lento de voar, tá. Não tô no modo rápido, não. Então eu vou pôr agora, ó. Eu vou pegar daqui. E vou pôr ele totalmente pra frente, ó. Olha lá, hein. Aí, essa aqui é a velocidade dele. Quando ele tá em... É, fala 60%, né. Agora eu vou colocar a velocidade em 100%. Apertando esse botão aqui, ó. Uma vez só, ó. Uma vez só. Pronto. Agora, gente. Ele vai ficar mais arisco. Ele tá mais arisco. Agora eu vou fazer o mesmo voo. Daqui pra lá. Só pra vocês verem a velocidade que ele vai, ó. Olha lá, hein. Olha isso. Bem mais rápido. Aqui não sei se dá pra vocês notarem aí. Mas ele fica bem mais ágil. Ó. Realmente, gente. É um drone bem ágil mesmo. Graças aos motor bruxos, né. Ó. Tá vendo ele? Uhum. Aí, gente, ó. Vocês viram? Só tô dando um toquinho aqui, ó. No stick da direção, ó. E ele já vai, ó. Ó. E ele já... Ó. Ele já... Se mexe, ó. Só um pouquinho ele já se mexe, ó. Ele é realmente bem ágil mesmo. E bem forte, né. Na cela, por exemplo. Se eu pôr pra frente, ó. Ó. Pra trás, ó. Ó. Bem rápido, tá. Ó. Agora, gente. Eu vou mostrar pra vocês. O problema que eu tava tendo com ele, tá. O que que eu vou fazer, ó. Presta bem atenção. Eu vou... Ó. Você vê que a frente dele tá pra lá, né. Que a luz vermelha tá pra lá. Eu vou ligar o headless dele, que tá com problema. Espero que ele não caia, né. E vou virar a frente dele pra cá. Pra ir pra direita. E eu vou pôr ele pra frente. Aqui, vou pôr pra frente, ó. Que é pra ele ir pra lá. Porque o headless vai tá ligado. Ele vai ficar sem frente, né. Olha só o que que vai acontecer. Vai dar esse problema, quer ver. Gente, agora eu vou ligar o headless. Que é esse botão aqui, ó. Esse daqui, ó. Tem esses quatro, né. Bom, gente. Ó, eu dei uma... Uma descida nele pra mostrar pra vocês. Aqui, gente. É só pra mostrar na onde que fica o headless dele, tá. Vocês tão vendo aqui que tem vários botãozinhos. Esse daqui seria... Esse daqui seria o headless, tá. Esse daqui seria pra ligar e desligar o GPS. Esse do lado aqui. Esse de baixo seria pra fazer vídeo. E esse de cima pra tirar foto. Só que isso, pra tirar foto e vídeo, como a gente viu na partinha, não tá funcionando no drone. Não sei porquê. Mas, enfim, tá. E esse do meio é o back to home. É pra ele voltar pra casa. Certo? Só que, gente, é o seguinte. Como eu falei que tá desligado o GPS dele. Então, ele não vai funcionar nem o back to home, que é o do meio. E nem o GPS. Mas o headless, ele vai funcionar. Eu vou subir ele de novo agora. E eu vou apertar o headless, que é esse daqui, como eu falei. E eu vou pôr ele pra frente aqui no stick, ó. Pra vocês verem como é que é pro drone aqui embaixo e pra frente. Ele vai meio na diagonal. E é isso que tá com problema nele. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente. Eu vou ligar ele de novo. Tá aqui, ó. Os dois pro meio, ó. Pronto. Liguei. Tá? É só colocar os dois assim, gente. Eu vou ligar a luz de novo. Aí, gente, ó. Pra eu ligar ele, ó. Esses dois stick, como eu já mostrei, para os meios e pra baixo. Assim, ó. Aí, ligou. Ligou lá, tá vendo? Agora sim. Vamos lá, então. Eu vou dar uma clareada na imagem aqui. Então, vamos lá, gente. Agora eu vou ligar... Eu vou... É... É... Decolar ele aqui no stick, ó. Se você der um toque pra cima, também vai, ó. Aí, ó. Vou dar, no caso, ó. Só um toque pra cima, ó. Aí, beleza. Filma o drone. Agora, gente, eu vou ligar o headless, tá? Então, vamos lá. O headless... Aqui, ó. Vou deixar ele aqui, gente. Certinho, ó, tá? E eu vou ligar o headless. Então, só lembrando. Quando eu ligar o headless, eu colocando pra frente aqui, ele tem que ir pra frente, certo? Depois que eu virar ele no ar. Então, vamos lá, ó. Fica vendo, ó. Vou ligar o headless. Quer ver, ó. Pronto. Esse botão quer dizer que ele deu o headless, ó. Tá vendo? Que ele fica bipando. Agora, eu vou virar, ó. Ele tá indo pra frente. Ainda tá certinho, ó. Tá? Tá indo certo, ó. Vou subir um pouquinho mais ele. Agora, eu vou virar ele no ar. Vou colocar a frente pra direita. E vou pôr pra frente. Quer ver? Ó. Olha lá, ó. 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 Tô colocando pra frente, ó. Ó. Ó ele indo errado, ó. Pra frente, ó. Pra frente, ó. Ele vai pro lado, tá vendo? Eu tenho que desligar o headless e arrumar ele. Aí, ó. Gente, eu não sei se vocês viram, se vocês conseguiram ver o problema do que eu tô falando. Vou fazer de novo, ó. Vou ligar o headless. Aí, gente. É o seguinte. Agora, eu vou ligar o headless de novo. E vou virar a frente dele pra agora pra esquerda e vou pôr pra frente. Pra ele ir pra lá. Ele não vai. Quer ver, ó. Vou ligar, ó. Você tá vendo que a frente dele agora tá pra lá. Tá certo. Eita, caramba. Tá ventando, hein? Parece que tá torto, ó. Então, vamos lá, gente. Eu vou ligar o headless. Liguei. Beleza. Aqui ele vai, ó. Tá certo, ó. Pra direita, esquerda, pra frente e pra trás. Agora, eu vou virar a frente dele pra esquerda, ó. Olha lá. A frente dele tá pra lá, hein? Olha lá, hein, ó. Virei. Agora, eu ponho pra frente, ó. Ponho pra frente, ó. Tá vendo que ele vai na diagonal? Ó, tá errado, ó. Esse que é o problema que eu tô falando dele. Então, eu tenho que desligar o headless e arrumar ele. Gente, então, eu não sei se vocês entenderam, tá? O que eu quis explicar. Aí, ó. Eu sei que é meio rápido, porque agora tá de noite também. Fica meio ruim pra filmar. Só que é o seguinte. Como eu falei pra vocês. Quando eu ligo o headless, gente. Eu ponho pra frente. Ele vai pra frente. Pra trás, pra beleza. Quando eu viro ele pra cá, com o headless ligado. Ou seja, que ele fica assim. Tá? É pra eu pôr pra frente e ele ir pra cá. Ele não tá indo pra cá. Ele tá indo de lado. Que é aqueles problemas que eu mostrei na parte 1 do vídeo, tá? Então, por isso que eu não posso usar o headless nem o GPS aqui. Quando vier a placa dele, o GPS. Se for esse o problema, que eu creio que seja. Eu acho que o controle e os ESC não são. Que é os controladores do motor. Aí, eu vou fazer outro review. Dando ênfase nessas funções, tá bom? É, gente. O celular ainda tá aqui. Tá funcionando certinho. Ó. O FPV tá beleza, ó. Vou virar pra nós, ó. Tá certinho, tá? Tá funcionando tudo certinho. Só pra vocês verem que o FPV dele tá funcional certinho. Então, vamos lá. Ó, aqui tá a coisa. Eu vou parar o vídeo. Não sei nem se tá filmando também, gente. Teoricamente, é pra tá filmando, né? Vamos fazer só um teste aqui. Peraí. Deixa eu ir aqui na setinha pro lado. Deixa eu ir aqui em... Ah, não, não. Não é não. É no Play. É aqui, ó. Vídeo. Vamos ver. É, não sei não se tá filmando, hein. É, gente. Acho que tá. Tudo isso daqui é os vídeos de hoje, ó. Bom, se for depois eu vou pôr junto aí, tá? Eu vou pôr depois junto aí pra nós ver. Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou voltar aqui e vou dar um aí. Pronto. Vamos fazer mais uma filmagem agora. E eu vou ver, colocar ele aí embaixo. Vamos lá, então. Então, a filmagem tá aqui. Ó. Belezinha. Ó, segurei, Luiz. Então, vamos voar mais um pouquinho com ele. Então, vamos lá. Vou dar a partida nele. Que é, né, os dois pro meio. Beleza. Ele tava dando um problema, gente. De na hora que eu dava a partida, ele já sai voando. Cuidado, tá? Então, vocês só façam isso com ele a hora que você não tiver ninguém perto, tá? Então, vamos lá. Gente, eu não vou filmar mais o controle porque, como eu falei, tá, gente? Aqui vai pra frente, pra trás, pra esquerda, pra direita. Aqui faz ele subir no ar, descer no ar e aqui virar com ele no ar, tá bom? Então, vamos lá. Só vou subir ele aqui. Então, vamos lá. Agora eu vou só voar pra lá. Opa. Eu falo, você assustou aqui. Gente, é o seguinte. Vocês estão percebendo, ó. Eu tô largando o controle, ó. Ele tá vindo pra cá, ó. Ó. Então, eu vou descer ele de novo. Eita. Eu vou descer ele, gente. Eu vou tentar calibrar ele de novo, tá? Só calibrar ele no giroscópio. Então, eu vou tentar pôr ele no lugar mais reto possível. Talvez ele tenha calibrado torto. Por isso que ele tá com tempo. Mas também tá ventando de lá pra cá, né? Giroscópio. Um pra cá e outro pra cá. As luzinhas dele lá, ó. Dá uma olhada nele, ó. Ó lá. Piscaram bem rapidinho. Não sei se o celular pegou. Pronto. Soltei. Agora eu recalibrei. Eu falei que aquilo ali é reto pra ele. Pronto. Eu calibrei ele de novo. Agora vamos ver se ele voa um pouco mais reto, né? Mas é assim. Se ele não fica com tendência pra um lado e pro outro. Mas se ele ficar, gente, a gente pode trimar aqui. Que eu também já expliquei na parte 1, né? Que no caso seria esse lado aqui, ó. Então vamos lá. Então vamos lá, gente. Aí, gente. Agora, ó. Ele tá... É. É o vento mesmo. Não tem jeito, né? Ele tá ventando pra cá. Tá levando ele um pouco. Só que é pouca coisa. Você vai corrigindo aqui na mão também. Não tem problema nenhum, ó. Tá? Então agora, gente. Eu só vou só voar pra lá e pra cá pra vocês verem a agilidade dele de novo, tá? Vou dar uma subida com tudo com ele, hein? Olha lá. Vou acelerar rápido, hein? Um, dois, três, e... É muito ágil. Muito rápido. Nada a ver com o motor escovado, realmente. É um motor bem rápido. Ô, Luiz, tá dando imagem aí? Tá. Tá? Tá. Filma aqui pra Paula. Mostra pra Paula. Aí, gente. Agora ele tá lá nas alturas e ainda nós estamos tendo sinal de Wi-Fi ainda. Paula, filma aqui, Paula. Celular. Nós estamos tendo sinal de vídeo ainda dele lá em cima, ó. Olha lá. Tá filmando lá, ó. A imagem, claro, que não é muito boa. Tá? Eu vou dar uma virada nele, ó. Olha lá, ó. Tá? E ele tá lá em cima. Quer dizer, o sinal de Wi-Fi dele é até potente. Manda bem o sinal. Só que pra voar no FPV, que seria vendo pela tela do celular aí que vocês estão vendo agora, fica meio delicado, né? É, beleza. Fala, pode filmar o drone lá. Aí, gente. O drone tá aqui já, ó. Aí, gente. É um drone bem rápido mesmo. Bem ágil. Tá? Só que esse meu veio com aquele problema da parte 1, né? Que eu falei pra vocês. Bem rápido, ó. Pra você mexer pra frente, pra trás, direita, esquerda, direita. Bem rápido. Até pra virar no ar também, ó. Ele é bem rápido, ó. Ó. Vou virar de novo agora ele, ó. Bem rápido mesmo, ó. E tem bateria. Teoricamente, quando acaba, né? A bateria, ele pousa sozinho também. Aqui eu tô voando com 100% de agressividade. Agora eu vou mudar pra menos, ó. Aí, um bip, ó. Agora, ó. No caso, ele fica mais macio, ó. Tá vendo? Por exemplo, se eu põe tudo pra frente, ó. Ele não é tão rápido. Então, quer dizer, no vento que tá aqui hoje, dá pra voar com 60% tranquilamente, ó. Tá vendo? Se eu largo o controle, ó. Isso daqui, ó. Deixa ele parado, ó. Quer ver, ó. Ó. É o vento que tá trazendo ele, ó. É o vento, ó. Se o GPS estivesse funcionando, ele não ia sair do lugar. Ele ia ficar paradinho. Só que, infelizmente, vai ter que ficar pro outro review. Certo? Bom, gente. Eu não vou, né, esperar acabar a bateria, tá? Porque, senão, vai ficar muito longo o vídeo. Deu pra vocês terem uma noção da... Opa! Já acabou a bateria dele. Só foi falar e acabou a bateria. Aí, gente. Só foi falar e acabou a bateria dele, tá? Você viu que ele tava baixinho. Se ele estivesse no altão, ele ia pousando baixo também. Aí, vocês podem falar assim. Ah, mas não durou muita coisa. Quando você fica pousando e levantando, ele força muito. E essa subida que eu fiz com tudo, força bastante, tá? Se eu tentar dar partida nele, ó. Isso é importante, ó. Ele não funciona mais. Por quê? Porque ele detectou que a bateria tá em nível crítico. Então, ó. Ele não funciona mais. Não faz mais nada. Talvez, se eu desligar ele e ligar de novo, talvez ele funcione. Talvez ele não funcione. Só que eu não indico fazer isso. Porque pode ser que ele não tenha carga suficiente pra subir. E depois ele simplesmente sobe e já cai. Certo? Peraí, deixa eu pegar ela. Deixa eu tomar. Cadê a câmera? Vamos ver. Bom, gente. Aqui, a câmera tá filmando nós ainda, ó. Tá? Tá filmando nós aqui. Certo? Ah lá. Tá beleza. Eu sei que a imagem tá embaçada, mas não tem problema. Então, agora eu vou parar de filmar. Bom, gente. Então, é o seguinte. Agora eu vou desligar ele. Aqui na chavinha. Tirar a bateria dele. Aí, ele fica fazendo esse barulho, ó. É só pra avisar que tá com a bateria e que você... Ele tá desligado, porém, tá com a bateria conectada. Pra parar esse bip, você tem que desligar o conector aqui, ó. Aí, pronto. Agora sim. Aí, claro que ele vai parar, né? Porque não tem bateria. É normal, gente. A bateria esquentar bem, tá? Que ela esquenta... Aqui não tá muito, muito quente, não. Porque eu não fiquei forçando, né? Eu só dei uma subida, mas fiquei voando aqui embaixo. Certo? Aí, gente. Ó, a câmera dele, né? Que transmite o Wi-Fi, né? O cartãozinho aqui. Aqui. É importante que você não desligue ele sem antes cortar o vídeo pelo celular. Senão, você pode corromper o arquivo e ele não gravar certo, tá? Então, eu já dei o sinal ali no celular antes. Olha lá. Agora, ó. Como eu desliguei a câmera, ó. Congelou o vídeo, claro. Tá? O programa congelou, ó. Tô mexendo o drone. Ele tá com o vídeo congelado, obviamente, tá? Então, aqui eu vou sair de tudo. Beleza, gente. Bom, gente. Então, vocês viram aí, tá? Nós fizemos, né? Um review gigantesco. Como eu falei, um meio review. Porque ele tá com esse problema. Eu não consegui mostrar pra vocês a função de GPS de Headless. Mas, eu quando vier a peça do outro, eu espero que seja isso. Eu vou trocar. Eu vou fazer um vídeo de como troca. E vou também voar, dar ênfase só no GPS e no Headless, tá? Porque voar, vocês viram. Vão pra lá, pra cá, tal. Se fosse de dia também, vocês não iam ver muita coisa. Porque o céu ia ficar claro. Ele é branco, não dá pra ver muito. Que nem o Sima X8W, que já é preto. E deu pra ver de noite bem por causa das luzes dele. As capinhas do LED eu perdi nos primeiros tombos. Eu não sei se eu comentei na parte 1 ou se já comentei. E ele também, eu pedi um jogo. Porque eu só perdi porque ele tava doidão e caiu. Que nem vocês viram na parte 1. Na parte 1 tá explicando ele caindo, do jeito que tava acontecendo. Então, assiste aí. É, gente. Então, só pra finalizar, né? Uma consideração final. Compensa pegar ele? Por mais que ele veio com problema? Bom, gente. O meu é uma exceção, tá? Não é de regra. Eu nunca vi um vídeo. Eu nunca vi aí um vídeo na internet de alguém reclamando de um problema que veio. O meu veio com problema. Então, não é por causa de um que vai queimar o restante. É um drone muito rápido. Muito bom. Eu achei muito ágil mesmo. Tem que fazer essa calibração aí. Talvez ele esteja. Porque vocês podem ver. Vocês podem ver pelo mato. Que tá até ventando mesmo. Não sei se dá pra ver. O vento aí. Tá ventando até bastante. Para um drone, tá ventando até bem. Só que assim. Enfim. Ele é feito pra isso. Ainda mais o motor bruxless. Que é muito forte e perigoso também de cortar o dedo. Então, tem que tomar cuidado. Compensa, sim. Compensa, gente. Comprar, sim. De olho fechado. Porque o meu foi uma exceção de vir com problema. Não vi outro relato de alguém que falou que veio com problema também. Mas não é por causa de um que... Ah, não vou. Não indico. Não. Indico, sim. Esse negócio voando certinho com o GPS deve ser muito legal. Você parar ele e deixar ele lá. E acabou. Eu não consegui fazer o teste de desligar o controle com ele no ar. Porque ele está com esse problema. Então, ele poderia cair. Então, eu não arrisquei. Só que, pelo que eu entendo, eu acho que ele ia descer. Tá? Mas, enfim. Nós vamos fazer esse teste de desligar o controle. É... De... É... O GPS, Headless. Tudo quando vêm as peças dele. E Deus abençoe que sejam essas peças mesmo. Porque se não for aí, eu estou ferrado mesmo. Tá bom? É isso aí, gente. Então, muito obrigado. É por assistir você que nos acompanhou desde a parte 1. O vídeo está com mais de duas horas, com certeza, somando a parte 1 e 2. Né? Vídeos, inclusive, da parte 2 e de mais vídeos de drone que a gente vai estar fazendo. Ah, é verdade, gente. A... Só comentando da novela que estava, que eu comentei na parte 1. Que eu tinha pedido, eu estava negociando e tal, né? E desde que eu comecei a fazer esse vídeo, desse review 1 e 2, desse meio review de 1 e 2, já se passou um tempão. E dia 13 agora de abril, eles postaram a placa, postaram o GPS e postaram 4 capinhas do LED. Então, foi postado, tá? Porque na parte 1 eles não tinham postado, porque era outro dia. Hoje, dia 23 de abril, eles postaram há 10 dias atrás e já está encaminhando para cá já. Tá bom? Então, chegando, eu vou fazer um vídeo trocando. Então, vocês fiquem espertos aí. Bom, gente, então, é isso aí, tá? Se você gostou do vídeo, dá um like no vídeo que isso ajuda bastante o canal. Ajuda também os vídeos aí que a gente está fazendo. E se inscreve, como eu já falei aí atrás, para você poder receber notificação de novos vídeos. Tanto de drone, de mudança da placa que chegar desse daqui, né? Que eu vou mudar e vou filmar tudo, tá bom? Valeu por assistir mais uma vez e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. By Antoin X16 GPS Type Rool. Legal, compensa. Só que é um meio review, porque não está voando direito com o GPS e o resto, mas o próximo nós vamos fazer certinho. Valeu por assistir. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu. É isso aí, gente. Agora um extra, tá? Um extra aqui do voo. Eu vim aqui, eu voltei aqui agora de dia, só para poder fazer um voo de dia para vocês verem como que é a imagem da câmera durante o dia, que é bem melhor do que a noite, tá? Eu vou fazer um voozinho rápido, gente, para vocês filmando no CL ali, tá? O FPV já está ligado aqui no celular. Não sei se vai dar para ver, mas está ligado já. Está bem escuro aí, gente. Bom, não vai dar para ver, mas não tem problema, tá? Então, nós vamos voar. Depois eu vou pôr o vídeo aqui pequenininho, ou aqui, ou aqui, ou aqui, tá? Então vamos lá. Para vocês verem o jeito que é, tá bom? O drone já está bindado. Então, só um bônus aí, tá, gente? Temos um pouquinho de vento, tá? Gente, só comentando umas coisas. A duração da bateria, no anúncio, fala que é 18 minutos. Só que varia muito das manobras que você vai fazer, tá? Então, a duração da bateria dele no ar pode chegar a 18. Lembrando que a bateria de lipo, ela tem sua carga máxima, sua eficiência máxima, depois da décima recarga em diante. Isso é verdade, eu testei no cima, certo? Para carregar a bateria, se for no carregador rápido, da Turnage, o AccuCell lá, qualquer um desses carregadores inteligentes, leva mais ou menos 65 minutos. O carregador original, quase 3 horas, tá? Porque o carregador dele original é de 800 mAh. A bateria sendo de 2,200, então dá 8,16,24. Dá quase 3 horas de carregamento no carregador que vem nele. Gente, uma coisa também que eu quero falar é o seguinte, o Altitude Hold dele é aquela função que mantém ele parado verticalmente falando, tá? Verticalmente falando. Ela funciona legal, certo? Vocês vão ver, é mais estável até que o cima, que o cima fica dando uma oscilada. Mas ele também, ele é, mas também é estável. Esse daqui é bem estável mesmo e você só controla ele lateralmente. Que aí era a função GPS que não está legal, como eu falei. Não tem como desligar o Altitude Hold pelo controle. Isso é importante, tá? Não tem como. Não tem como desligar o Altitude Hold pelo controle. Algumas... O que é isso, meu? Abelha? Alguma época da cor amarela, eu acho. Alguns drones permitem que você desligue o Altitude Hold. Só que esse não. Voou, está com ele ligado, tá bom? Meu pó, hein? É minha cola, gente. Rapidão, olha. Que isso eu não esqueço, cara. E, gente, para antes da gente voar, só uma coisa. Última coisa. Está vendo esses botões aqui? Não tem função nenhuma. Isso é enfeite, tá? Pelo menos nessa versão, esses botões aqui são enfeitos, ó. Tanto que esse bip e esse bip. Esses daqui não bipam. Então são enfeites, tá? Então, é isso que faltava falar. Então, por isso que eu voltei aqui para fazer um voo diurno. Uma filmaginha. E finalizar o vídeo. Então, vamos voar. Vamos dar uma voadinha, hein? FPV, deixa eu ver se está certo. Dá uma confirmada. Aê, beleza. Vamos voar. Pode filmar só o drone, tá? Partida, lembrando, eu posso tanto puxar para cá, quanto para os meios. Para desligar também, tá? Então, eu vou ligar agora. Vamos voar. Acelerando. Aê, eu não vou voar no modo de 100% porque não está ventando muito, tá? Então, gente. Vamos voar de dia com ele e... Deixa eu ver se está filmando. Está filmando, então. Vamos lá. Gente, agora eu vou fazer uma acelerada legal. Aquela subida acelerada que nem um foguete, tá? Paula, prepara a câmera. Então, vamos lá. Estou avisando aqui a Paula para ela ficar esperta que eu vou acelerar tudo. Olha a subida dele, hein? Então, vamos lá, gente. Um, dois, três e... Acelerei! Eita, foguete! Aê, gente. É bem rápido, né? Eu vou descer ele agora. Vou para lá. Vou para cá. Para vocês verem. Vou dar um giro. Vou trazer ele aqui perto. Eu não vou usar o Headless, gente, porque vocês já viram que ele não está legal, tá? Então, eu não vou ficar usando uma função que não está funcionando para correr o risco e deixar cair. Tá bom? Aí, já agora está começando a dar um vento. Ó. Eu estou em 60%, não estou em 100, tá? Aê, gente. Legal. Agora, gente, eu vou dar um rasante. Eu vou dar uma corrida nele daqui para cá. E voltar, hein? Vou pôr tudo a 60% da velocidade dele, tá? Vou pôr todo esse stick para cá. Olha só a velocidade dele. Pus. Olha lá. Beleza. Agora eu vou voltar, hein? É, a favor do vento, gente, a coisa muda. Trazer ele de volta. Agora, gente, eu vou fazer a mesma coisa com ele a 100%, tá? 100%, o que eu falo é aqui, ó. Nesse botão aqui, ó. Tá lá, hein? Pronto. Agora ele ficou mais arisco. Agora eu vou fazer o mesmo voo. Vou acelerar. Vou colocar tudo para frente, hein? Olha lá, hein? Lembrando que essa função, gente, não interfere na aceleração de subida dele que eu fiz agora há pouco. Só na lateral, para frente e para trás. Olha lá, hein? Vou pôr tudo para frente. Olha a velocidade dele. Bem mais rápido, ó. Ó. Bem mais rápido, gente. Agora para trás. Olha isso. Nossa, mãe de Deus. Deixa eu vir com ele de lá para cá mais baixo para vocês terem uma noção, gente. Eu não sei se de dia está dando para ver melhor do que de noite, mas enfim. Só para vocês terem uma noção de dia, tá? Que eu estou filmando ele tudo lá também. Agora eu vou vir para cá. Olha a velocidade, gente. Olha, olha, olha. Muito rápido, gente. Muito rápido mesmo. Aê, beleza. Legal, legal, legal. Olha o vento que dá para sentir daqui. Vou filmar nós. Dar uma viradinha nele para nós. Aí, gente, é isso aí. Tá? Só uma dica, tá, gente? Que eu já falei nos meus outros vídeos de drone. Se a frente do drone está para lá, eu vou ficar para lá. Se eu viro para cá, eu vou virar para cá. Se eu viro ele para cá, eu vou virar para cá. E se eu viro para cá, para cá. Por quê? Para eu não perder o senso de direção dele. Porque se ele está de frente para cá, aqui, que nem está ali, ó. E eu viro, e no caso... E no caso, eu viro para cá, eu ponho para frente e inverte. Fica errado. Eu ponho para frente aqui para ele, como se eu quisesse que ele fosse para cá, ele vai para cá. Porque eu virei, mas o drone não. Tá bom? Então, beleza, gente. Eu vou pousar ele, tá? Não vou deixar. Só vou fazer mais uma acelerada bem rápida, só para finalizar o vídeo. Tá bom? Olha lá, hein? Subindo que nem um foguete, hein? Um, dois, três e... Acelerou! Nossa, mãe! Está lá em cima, não sei se dá para ver no vídeo aí. Mas enfim, gente. Eu vou descer ele agora. Tá? Estou descendo ele já. E vou pousar ele. Para finalizar o nosso review, nosso baita review que ficou grande aí, né, gente? Devido às explicações. Mas, gente, vocês têm que saber tudo. Como eu falei na parte 1, o problema deu. Dá para voar legal ele mesmo, sem headless e GPS. Fica até mais assim. A gente fica mais até apreensivo, porque tem que guiar ele para tudo quanto é lado. Então, eu vou pousar ele. Dar um último tchau para a câmera. Ai, meu Deus, passei. Tchau! Vem para cá. Gente, quando ele fica diferente, você inverte totalmente os comandos, tá? Então, nessa hora que o headless faz a diferença. Certinho? Vou pousar ele. Deixa eu pousar pelo botão, ó. Olha lá, hein? Segurar o botão aqui, ó. Está ventando, é meio delicado. Mas, vamos lá. Posei. Agora, eu vou direcionando ele, ó. Aê! Beleza, gente. Valeu aí pelo extra, tá? Foi um extra no vídeo, tá, gente? Para a gente poder voar de dia e ver. Como que é? Porque agora são... Nossa, 1,7. Deixa eu levantar ele um pouquinho mais e... Só rapidinho, vai. Vou levantar no botão. Beleza. Está filmando ainda, gente. Lembrando que ele faz vídeo de 2 em 2 minutos, tá, gente? O vídeo é cortado de 2 em 2 minutos. Ou seja, se você fizer um vídeo de 10 minutos, vai dar 5 partes de 2 minutos. Mas, é perfeito o corte, não é ruim, não. Agora, ele está de frente para nós. Traz ele para cá. Tá bom, vai. Tá bom. Vamos pousar. Porque é trabalho, nós... Porque é horário de almoço e nós temos que trabalhar, né, Paulo? É. É. Agora, gente, eu vou pousar ele na mão mesmo, tá? Ventando é meio complicado, mas dá. Só tem que tomar cuidado, porque olha o vento como está forte. Eita, pega. Mas pousou. É isso aí, gente. Beleza. Para pousar, lembrando que você põe tudo para baixo, até que ele rele no chão. Claro que ele tem uma cambaleada, mas tem problema. Mesmo que ele tombar, que ele esteja desacelerado, não vai quebrar nada, tá? Aqui é meio... Você vê que a rua é bem inclinada e está ventando. Está ventando mais que ontem à noite. Então, fica mais complicado. Certo? Agora sim, gente. Valeu por assistir e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Já falei do like, mas vou falar de novo. Se gostou de me dar um like aí, nesse baita review que deu um trabalhão para fazer. Estou aqui na hora de almoço, gente. Já era para estar no serviço, mas já já estou indo para lá. Paulo entra daqui a pouco também. Então, eu vim aqui só para fazer o vídeo para vocês, filmar de dia. Fazer um voo aqui de dia, se é que dá para ver ele melhor que a noite. Certinho? Então, é isso aí. Vai a tocha de 16, maquinão, foguete mesmo. Muito rápido. Valeu, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreve no canal e ativa as notificações para receber... Para receber... Ah, para receber... É. Ativa as notificações para receber os avisos de novos vídeos postados. Valeu aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.